Algo que parece óbvio é que se a gente vai estar usando o computador como uma ferramenta de trabalho importante, então aprender a digitar rápido, usar bem o teclado, ser produtivo com o uso dele é trivial, de pensar que é importante, ou seja, todos nós devemos conhecer os atalhos de teclado para que nós possamos comandar um computador com mais eficácia. Então se é a nossa ferramenta de trabalho, que nós tenhamos destreza, como essa figura aqui indica, ou ser importante para a produtividade. Então uma primeira coisa que vale citar é completar automaticamente, na maioria dos shells isso é habilitado com a tecla Tab, e aí você só digita uma parte do comando e daí você tem a chance de ver o próprio sistema completar. Então tem também muitos programas que fazem isso, ou seja, tem um editor de texto que também fazem isso. e principalmente quando se é programador, esses editores de ambiente de programação, os IDEs, Integrated Developed Environments, que seriam softwares como o Eclipse, que facilita a programação, todos eles fazem também se autocompletar, autocompletion de palavras e ajudam a achar, por exemplo, as classes, os nomes das classes, etc. Quando você está programando isso é bastante útil. E a outra coisa que acontece é até uma maneira de se distinguir se a pessoa tem destreza no uso de computador ou não, é se ele só move usando as setas, se o usuário só move usando as setas para cima e para baixo. Então isso é como se fosse uma avaliação de piloto, é como se a pessoa estivesse dizendo, eu tenho poucas horas de voo, não me dê o brevê porque eu não sei voar bem. Então, há nos teclados, essas teclas de home para ir para a primeira coluna de uma linha, end para ir para o final da linha, a página para cima, a página para baixo. Então, se você vai trabalhando no escritório com advogados, outras pessoas não técnicas, não tem problema se você vai para cima, três páginas com a setinha. Mas isso não é bem visto, isso não é algo comum se você está fazendo trabalho com colegas que sabem usar bem o computador. Então, aprenda a usar bem o teclado, a ser rápido, não se restringe a usar apenas as setas para mover o cursor. E também, todos os softwares, os programas principais, na documentação deles, eles indicam quais são os atalhos. Esses shortcuts, eles nos permitem fazer várias coisas sem tirar a mão do teclado, ou seja, sem precisar clicar mouse. Por exemplo, ao invés de ir no menu arquivo, para salvar um arquivo, aprenda. Muitos softwares usam o Ctrl S, teclar S, mantendo a tecla Ctrl pressionada. O Alt também, que é outra tecla bastante usada para esse tipo de atalho. Todos os softwares, como eu digo, que tem vários comandos, eles descrevem na documentação, até mesmo fazendo pesquisa na internet, a pessoa aprende e imprime, por exemplo, uma tabela de atalhos, deixa do lado e vai se familiarizando para ficar cada vez mais produtivo. Então, olhando no prompt de Windows, usando o CLI do Windows CMD.exe, a gente pode ver, por exemplo, que eu vou olhar aqui que tem, digamos, esse arquivo, com esse nome grande, e se eu quero deletá-lo, ao invés de eu ter que digitar tudo, eu vou teclar só VS e apertar a tecla Tab. E aí, nota, há dois arquivos que começam com VS. Então, o Windows, esse interpretador de comandos, ele escolhe um deles, o primeiro, e se você continuar apertando Tab, então ele lhe dá as outras opções. Isso é uma maneira, digamos, de funcionar. Eu vou dar Ctrl C para abortar esse comando. E outra coisa que vale também resgatar é que os interpretadores, eles guardam os comandos, o histórico de comandos, e permitem que a pessoa recupere algum comando já digitado. Aqui no Windows, por exemplo, usando as setas de para cima e para baixo, você vê, por exemplo, um comando anterior. Então, eu estou só apertando a tecla para cima, por exemplo, a seta, a seta de tecla para cima, desculpa, a seta com sentidos para cima. Então, esses comandos, eu não estou digitando, eles já foram usados. Eu posso usar também para baixo, para resgatar até o último comando. E eu vou, então, podendo repetir um comando rápido, por exemplo, eu não digitei dir, só apertei a seta e aperto Enter. Então, isso facilita. No Unix, os CLIs são muito mais sofisticados do que os Windows e, por exemplo, no Bash, você pode não só fazer auto-completion. Então, por exemplo, se eu quero remover o arquivo teste, eu estou vendo aqui que há vários deles. Então, eu venho aqui e aí ele tem uma postura diferente do Windows. Às vezes ele dá uma opção, ele vai até onde não é ambíguo, ou seja, até onde ele pode ir, porque são todos de prefixo teste, mas agora eu preciso digitar algo para ele distinguir. Então, se eu digitar o ponto, entre as três opções que ele tem, só tem mais uma. E aí, na verdade, tem duas aqui, eu me esqueci. Tem ainda o teste.c bem aqui em cima. Então, ele fica me dizendo quais as opções. Então, se eu insistir no tab, ele fica me dizendo quais as opções que tem, aí eu preciso ajudá-lo. Se eu digitar E, aí eu posso fazer a desambiguação e ele decide o resto, e aí completa o completo. Aqui ele está mostrando que eu dei Ctrl C para abortar o programa. E se você perguntar todos os comandos que já foram digitados, ou na verdade um número determinado de comandos digitados, no caso, o histórico, ele indica, por exemplo, que eu consigo executar o comando 269 ainda, não só indo para trás, aqui eu estou usando a seta, a seta para cima. Eu posso ir atrás até chegar aqui, mas eu também poderia fazer assim, eu poderia colocar o ponto de exclamação e 269, e aí ele vai executar esse comando, ele vai resgatar no histórico executar esse comando. Então, isso são só algumas das coisas que as pessoas fazem no interpretador de comandos, principalmente no Linux, para serem mais produtivas.